A gente, sou o Nordeste, sou o Construtivo, sou o Brasil, é o tema de 2023 da Festa Junina do Colégio Milênio Construtivo. Programa Circulação, veio mais uma vez, vai dar um giro e mostrar a alegria que está a festa esse ano. A gente, minha gente, o Nordeste é sempre muito bem-vindo, principalmente em Festa Junina, faz parte do nosso sangue, das nossas origens, da nossa cultura, né, Giane? Sim, o Nordeste é a raiz, né, das festas juninas, dos festejos juninos e nós estamos aqui mais uma vez no Colégio Construtivo, realizando essa belíssima festa com muita alegria, uma festa tradicional do nosso colégio e trazendo esse tema, raiz aqui para o colégio, de uma maneira muito alegre, né, com muitas comidas, muitas danças, muitas brincadeiras e o colégio está aberto aí para todo o nosso público, mais uma vez. Tenho certeza que foi inspirador para esses alunos e os professores também pegar esse tema tão importante. Olha, Anderson, eu sou suspeita, né, há sempre um envolvimento muito grande de toda a equipe e eu fico muito feliz com isso, a escola está linda, as pessoas de casa vão poder perceber isso e eu não posso nem dizer, também sou suspeita, sobre o envolvimento das famílias. Os nossos alunos, as danças, os ensaios foram maravilhosos, então é só alegria, é só festejarmos mesmo. O tema delicioso de desenvolver, foi muito bom, as crianças participaram, temos trabalhos deles por toda a escola. E os pais se admiram com essa participação deles, isso é maravilhoso, foi muito bom, o tema foi perfeito. As nossas crianças são maravilhosas, ritmadas, bom, sou professora de música, né, tenho que vender meu peixe. As crianças, todas as músicas foram direcionadas aos ritmos nordestinos, diversos ritmos, só que nós temos um diferencial esse ano, uma novidade. O ensino médio fundamental 2, que sempre é aquela quadrilha muito conhecida, esse ano a gente está fazendo um teatro, é uma encenação, é um teatro que é a Cinderela do Agreste. E aí as músicas vão interagindo conforme as encenações do teatro, muito legal. É muito importante trazer os nossos ritmos brasileiros, que foram se perdendo ao longo do tempo. Hoje se fala muito em sertanejo universitário, mas se perdeu muito. O que é o baião, o que é um shot, o que é um chachado, né, os ritmos, a bumba, o triângulo, os alunos não sabiam o que era o zabumba, que faz parte do nosso baião. E aí nós trouxemos as nossas aulas, os nossos maiores mestres da música nordestina, como você está vendo, que está um show nessa festa. Bora dançar então? Bora dançar! O Cleiton, que é pai do João, também na expectativa, porque o filho vai entrar agora para dançar. Como que foi essa semana que antecedeu a festa, a expectativa desse garotão para dançar? Super ansioso, super ansioso. Ele ensaiou, ainda tiveram os ensaios durante a semana, não é? E aí roupa e tudo mais, toda a expectativa para um encontro bem bacana aqui com os amigos na escola. Que alegria ver o Neto dançando, né, Rô? É verdade, muito, muito alegria. Eu estou muito feliz de vê-lo, né, dançando pela segunda vez, segunda vez. E agradeço você pela participação, viu? Tô, minha querida. Como que está esse coração de vó hoje? O coração está disparando. Vim de Minas para ver o Benício dançar. Todo ano a gente vem de Minas só para assistir a festa dele. Foi muito linda. Tá vendo, Benício? A vó veio de longe para te ver, tá feliz? Tô. Como que foi ensaiar essa dança? Foi bem legal. O Felipe, que é pai da Liz, e a Lorena, que está correndo por aí, também presente hoje. Pai, como que foi essas meninas, durante o decorrer dessa semana, a expectativa delas? Rapaz, rapaz, todos os dias, você entrou no ponto legal. Todos os dias, quando acordava pela manhã, elas ficavam perguntando, é hoje? É hoje? É hoje. Coisa de criança, né, rapaz? Coisa de criança. Aí, quando foi hoje, a mais velha já levantou, já acordando todo mundo. Acorda, acorda, que é hoje, é hoje. Vamos, que nós vamos se divertir. Essa aqui acordou logo em seguida também. E é uma maravilha ver essas crianças se divertindo, tudo que a escola está proporcionando para eles aqui. É muito show de bola. Como que foi ensaiar tudo isso no decorrer desses dias aí? Foi muito eufórico. A gente estava bem ansiosa para esse dia mesmo. A família Silva, o Bruno e a Luciana, junto com as filhas, também vieram para a grandiosa festa do Construtivo. Mas não é que as meninas estudam aqui, não. Muitos amigos delas estudam aqui. Vieram prestigiar também, né? Sim, sim. Nós íamos ver as amiguinhas para dançar a festa junina e comer esse monte de delícia que tem aqui. Está gostando? Estou mamando, estou mamando. A gente já pegou o cachorro quente, agora nós vamos pegar pastel. Já pegamos churrasco também, vamos tomar vinho quente. É uma delícia. É a primeira vez que a gente vê, o primeiro ano. Mamando. E você, pai, está curtindo a festa? Sim, muito bom. Variedade muito boa, vale muito a pena. O que foi a expectativa da filhota a semana toda para dançar? Ah, a gente estava animado, ela estava ensaiando em casa, né? Então, além da dança, tudo isso aqui faz parte da nossa expectativa, né? A pergunta é que não quero calar, essa pizza está boa. Uma delícia, gente. Está gostosa. Está muito... Está aprovado. Morde pra... Quero ver. É, os professores se desdobram aqui na Festa Junina do Construtivo. A professora de balé estava lá no pastel e agora está aqui. Merece comer um pastel, né, professora? Com certeza. A gente está desde o início da tarde aí trabalhando, preparando tudo com muito carinho. Agora é o momento de curtir, né? É o momento. E como que foi essa semana que antecedeu a Festa Junina? Os alunos, a expectativa deles? Ah, foi bem animada. Eles mesmos participaram muito, né, da decoração. Então, eles mesmos estavam muito ansiosos para ver o trabalho deles em cena, né? Foi bem gostoso. O pastel está bom? Uma delícia de queijo. No ano passado eu entrevistei a Natália Ivanhes e esse ano também vou entrevistar, sabe por quê? Porque eu me lembro como se fosse hoje. No ano passado ele ficou parado com o boneco na mão, não foi isso? Foi. E esse ano? Não, esse ano já dançou até o chão. Hoje, nossa senhora, outra criança, totalmente solta. Como que está a festa esse ano para vocês? Ah, está maravilhosa. Está maravilhosa. Está bem tranquilo, não está... Aqui, ano passado, acho que o horário foi mais cedo. Então, aí as crianças estavam no horário da sonequinha. Hoje eles já estão mais animados, está bem gostoso, comida boa. Aqui, ó, quanto de brinquedo já. A Carla, que é mãe da Manu, também aqui, ó, arriscando no bingo, estou sabendo que ganharam. Ganharam o quê? Ganhamos duas camisetas da seleção. Mingo sempre pega fogo na festa junina, né mãe? Tem que ser, né? Como que foi o ensaio dessa... Já dançou ou ainda não? Ainda não, ainda não. Como que foi o ensaio, as músicas? Ah, foi muito legal. Sempre espero por isso. As músicas tradicionais ou tem algum caco dessas músicas atuais no meio? Não, 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 não. Não, 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 não. Dei sorte! A inveja compensa! Refeita do susto. Susto não, da sorte, né? Olha, eu acho que eu dei sorte, não dei? Carolina foi pro samba? Carolina! Pra dançar no trem! Carolina! Todo mundo é caidinho! Carolina! Pelo cheiro que ela tem! Carolina! 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 Eu tenho certeza que o sonho de todo aluno é chegar no terceirão e dançar a quadrilha, que é uma das mais esperadas em toda a festa junina. Mais do que isso, ser a noiva, né Camila? Que honra! É, com certeza, nosso sonho de sempre, poder estar aqui com os meus amigos, a gente se preparar pra isso, estar com a pessoa que a gente gosta, enfim, é tudo maravilhoso. A gente sabe que, tradicionalmente, tem as músicas, né? Tradicionais, mas colocam alguns cacos aí no meio, algumas músicas atuais. Adianta uma pra mim. A gente vai ter, deixa eu pensar, nossa, tem muita música. Vai ter dando Carolina pra pegar, vai ter um pouco de rock também, parte do duelo, vai ser uma coisa mais sertaneja de contra o rock, vai ser uma dança bem legal. E tudo colorado por a gente mesmo, eu e uma amiga amiga do próprio terceiro que fizemos tudo. Tô curioso, bora ver? Roda aí! Já passou! Já passou! Dama, suprimentos, camarada. Dama, suprimentos, camarada. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti